Agora eu vou curtir o som do meu paredão Ver as novinhas descendo até o chão Jogando laraba, fazendo caqueado Rozangadinho pra mim tá tocando desquiado É a brutalidade do som automotivo De Bragança no estado do Pará E no comando, DJ Yuri Costa E o gordinho do posto bota o povo pra dançar É o gol zangadinho pra mim É a brutalidade do som O chão mais contagiante do Pará Onde ele chega, bota a galera pra dançar É o gol zangadinho pra mim É a brutalidade do som Este é o DJ Cantor do Pará DJ Elias Batidão Agora eu vou curtir o som do meu paredão Ver as novinhas descendo até o chão Jogando laraba, fazendo caqueado Gol zangadinho pra mim tá tocando desquiado É a brutalidade do som automotivo De Bragança no estado do Pará E no comando, DJ Yuri Costa E o gordinho do posto bota o povo pra dançar É o gol zangadinho pra mim É a brutalidade do som O chão mais contagiante do Pará Onde ele chega, bota a galera pra dançar É o gol zangadinho pra mim O chão mais contagiante do Pará Onde ele chega, bota a galera pra dançar É o gol zangadinho pra mim É a brutalidade do som É o gol zangadinho pra mim